Olá, amigos do Manto Juventino. O Juventus fará a sua sexta partida nesta Copa Paulista 2023, na quarta-feira, 9 de agosto, às 15h. Enfrentará o Red Bull Bragantino, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari. Esta partida inicia o segundo turno da primeira fase da competição. O Juventus chega embalado após a primeira vitória no campeonato. Na última rodada, a equipe Grenat venceu a Ponte Preta por 2 a 1, jogando em casa. O Red Bull Bragantino vem em busca da reabilitação, após derrota em casa, por 2 a 1 para o oeste. O Juventus ocupa a quarta colocação, com 6 pontos ganhos. E o Red Bull Bragantino, a quinta colocação, com 4 pontos conquistados. Juventus e Bragantino já se enfrentaram 33 vezes, com 11 vitórias moquenses, 5 empates e 17 derrotas. 37 gols marcados, 53 gols sofridos. A primeira partida foi uma vitória Grenat, por 3 a 2, na Rua Javari, no dia 13 de setembro de 1966. A última partida foi uma derrota por 5 a 2 em Bragança Paulista, no dia 1º de julho deste ano. Em Copas Paulistas foram 7 jogos, 2 vitórias juventinas, 2 empates e 3 derrotas. A primeira partida foi empate sem gol, no dia 28 de julho de 2007, fora de casa. O Juventus anuncia a chegada do atacante galego, que estava anteriormente no Santa Cruz, disputando a Série D do Brasileiro. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!